Marcos Godinho, Academia V-treino, Super Games, Qualifier, Amador, Watch 4 e é isso aí 60 cm na caixa O que eu posso fazer aqui? Pode Pronto? Pode, pode estar 10 segundos Vai me avisando que eu vou virar uns minutos, tá? Tá 3, 2, 1, vai Bora, 1 minuto Só 1 minuto mesmo O teu vai fechar agora Fechou 1 minuto Fechou 1 minuto Alô? Quanto? Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Três minutos Três trinta Três minutos Três segundos Acelera, acelera, acelera Dá alma agora Bora, bora Passou, soltou Vamos, vamos Passou, soltou Três Já vai acabar isso aí Boa, quinze segundos Vamos, vamos, vamos Mais um ainda, vamos Vai, vai, vai Cinco Mais um, bora, bora Boa Dá pra ter feito mais um Mas agora Tchau 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 Tchau